Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar a chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também decorado em outros corações E assim ter amigo contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Mas seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento e sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já fica atrás Segura teu filho no colo Sorri e abraça os seus pais enquanto estão aqui Que a vida é treinar, parceiro Que a gente é só passageiro pra ex-desapartir Segura teu filho no colo Sorri e abraça os seus pais enquanto estão aqui Que a vida é treinar, parceiro Que a gente é só passageiro pra ex-desapartir